O meu pai é chiqueiro, me fallم, você aceita o que é caralho, você pode hur civica. É por isso que eu só não sou se eu não vi, é que você foi por aí. Foi pão, foi manifestar, o meu pai, eu não Britt andolast給ra porque ele sou o caralho. Eu me culparou pra luar eu me largaria é destruir mas o seu não tour é aqui O local é o mar inteiro, o local é na cadeia, tem um ninho que nos dá Onde tem o pai saque, o gol ben recorde, o conso cordeiro mama é o marinho, sai com o breu, cai, ada ame, se deu toi Briulo, eu me taking a Música 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 Música